Roteiro de decoração direto da Revestimenta, com a nossa consultora Sheila Soares. E o tema agora é projeto de iluminação. Sheila, você trouxe um projeto super interessante, um projeto completo, é uma residência, não é? E com toques muito interessantes. Para as áreas, as áreas comuns, corredores, e a gente começa lá na garagem, você tem uma sugestão super interessante para as peças. Isso, aqui na loja a gente costuma montar um projeto de iluminação para o cliente, mostrar fotos para eles conseguirem identificar como ficaria o projeto. Aqui na garagem a gente utilizou a placa de LED, que além de ser econômica, é mais prática na hora da troca, porque tem a garantia e a troca é só do drive. Ah, é uma coisa que o consumidor não está habituado, né? A gente, o universo do LED é muito novo para a maioria dos consumidores, né? E essa peça, primeiro, que é uma placa muito fina, né? A colocação dela... É uma placa muito fina, você não precisa nem rebaixar. Praticamente não rebaixar, ou seja, o rebaixamento de teto é muito pequeno. Muitas vezes, para a gente não perder o pé direito, o rebaixamento acaba sendo mínimo, 10 centímetros. Até com 10 centímetros você consegue, é menos até do que isso, né? Porque ela é bem fininha mesmo, né? A gente costuma usar mais nessas garagem, banheiros, depósito, cozinha, porque ela dá uma iluminação boa e também é super econômica. Na parte interna da casa, na circulação colocamos espostes par 20, que ela tem um ângulo maior e consegue iluminar bem a circulação da casa. Perfeito. Na sala de TV colocamos espostes com fundo preto para dar esse ambiente de sala de TV mais aconchegante. Mais aconchegante, intimista até, né? E é interessante quando você pontua, porque se você tiver uma parede com revestimento, que tem relevo... Isso, se tiver uma parede com revestimento, ela te dá um destaque. Você colocar mais próximo da parede, ela dá esse destaque. Perfeito, muito legal. Dependendo do spot, cada spot tem um ângulo diferente, aí vai do cliente e da proposta que a gente tem para aquele ambiente. Perfeito. Aqui no lavabo, em cima da... vamos em cima da pia, da pedra da pia, spot de cristais. Legal. São simples, né? São simples, mas dão um efeito bem bacana. São simples, mas dão um efeito mais decorativo, bonito. E dentro do banheirinho colocamos as pucs, né? Que faz o efeito da estrelinha e é muito charmoso também. Muito charmoso, aliás. Esse é um pouco que a gente conhece, né? Mas vem trazendo um efeito bastante interessante. Você tanto pode... Aí você usou naturalmente no teto, mas poderia ser usado na parede também, né? Poderia ser utilizado na parede também. Aí, dependendo da decoração... Na escada, utilizamos o balizador. Aqui na loja temos vários modelos. Colocamos esse porque a escada era mais afastada e esse ângulo que ele abre no chão combinou mais. E é legal, o balizador, ele pode ser usado nos corredores, pode ser usado... Corredores. Naturalmente é muito utilizado nas escadas, né? Até porque você acaba iluminando o que é importante, que é o degrau, né? Sem uma luz que eu fusco, que ela tá no devido. Tem gente que gosta de colocar no corredor justamente por isso. Quer ir no banheiro, não quer ligar luzes, a liga só... Você tem o balizador. Isso. Pra criar o caminho, né? É. Na cozinha, utilizamos a sangue vertida. Ah, legal. É, em L, ela consegue iluminar bem a cozinha e, ao mesmo tempo, fica bonito e decorativo. Uhum. É. Aqui em cima do balcão colocamos spots pra focar a iluminação nele. Aqui na sala de jantar colocamos spots na parede que entra aquela mesma... A mesma linguagem do home. Isso. É. Colocando um revestimento diferente, um revestimento bonito, ele consegue... Destacar. Destacar, né? Perfeito. Em cima da mesa de jantar colocamos... É... Fizemos duas opções para o cliente, tanto de cristal, quanto... Esse aqui também tem cristal, mas... É um Maria Tereza, mais clássico, né? Isso. Que dá um outro toque, né? Então, naturalmente, tudo depende um pouco da decoração, mas nesse decor... Nesse caso, os dois combinariam, aí entra a questão do gosto do cliente. É que você tem, na verdade, ou pode ser uma linha mais clássica, como é o Maria Tereza, né? Como é essa linha mais contemporânea, mais neutra, né? Que caberia com quase tudo, né? Aqui na parte gourmet, colocamos... Usamos também a sanca. Que entra naquela mesma língua. É... Ilumina bem, dá um... Um decorado bonito. Uhum. É... Em cima dos balcões utilizamos spots, que também vai focar a iluminação nele. Aqui tem uns modelos. Eu, particularmente, gosto dos spots, porque os pendentes acabam pela altura que é necessário colocar. É. Eles podem atrapalhar um pouco a visão e tal. É, o spot, além de iluminar bem, para não ficar muita informação no ambiente. No caso aqui, a gente colocou uma sanca invertida, uma sanca, né? O spot encaixou melhor, porque se fosse para colocar pendente em cima da mesa, pendente aqui, já não... Inclusive, sobre a mesa, vocês optaram por usar plafons, né? Isso. Também optamos por pendentes, porque por ter já a sanca, a gente quis focar mais a decoração nela. Uhum. Perfeito. Aqui na... Vamos lá para o próximo piso. No quarto, atrás da cama, utilizamos spots de mini-dicloica, que entra na mesma linguagem de... Ressaltar volumes, né? Volumetria da parede, se você tiver um revestimento... E por... A mini-dicloica, ela tem um ângulo menor, então consegue dar um charme mais... Mais aconchegante para o quarto. É. Essa mesma linguagem que você usou nos outros... Foi usada nos outros dormitórios, né? Isso. Basicamente... Deu os dormitórios e a gente usou... Iluminação pontual, né? Para dar esse toque. O que conseguiu foi o espaço... O closet, né? É. O closet usamos sancas também, para dar aquele... Porque com a sanca você consegue iluminar bem e também faz um efeito bonito, né? Aqui na escada colocamos um pendente. Como é o pé direito alto, a escada... Colocamos uma opção de um pendente que chama a atenção, que é diferente. E aí bastante contemporâneo, né? Isso. Essa linha em acrílico e com esse desenho tem uma peça que tem um toque de design bastante interessante, né? Gostoso e bastante contemporâneo. Ele é bem clean, assim, né? Aqui também... Aqui seria vidro, né? E um pé direito duplo pega a parte de baixo, que é da sala. Então colocamos a opção do pendente maior para pegar de cima para baixo. E novamente aí você deu, vocês deram duas opções, né? Duas opções também, que entra na... Tanto mais clássico, quanto uma linha mais contemporânea, né? Aí entra o gosto do cliente também. A proposta seria um pendente. Aí o cliente, a gente dá a opção para o cliente... Quem está aqui no... No banheiro. No banheiro. Colocamos a iluminar em cima da pia. Que dá para fazer em dois circuitos. Tanto pode ligar a parte do meio, quanto só os esportes. Que dependendo do que o cliente for fazer... Ou a maquiagem, ou fazer a barba... E aí caberia, né? Caberia... Separar o circuito, né? O que facilita mais para ele. E aqui no... Na banheira, utilizamos o RGB, que é uma... Dá para mudar de cor. E é a hora mais relaxante, né? Aí essa luz transmite essa... Toque de relaxamento, que você pode, né? Na verdade depende do que a pessoa... Dá a intenção, a cor utilizada, né? Isso. Bacana, bem interessante, né? Perfeito. Bom, esse é o nosso projeto pela Sheila Soares. Nossa consultora aqui da investimenta para iluminação. Acho bárbaro, super interessante. Claro que aqui nós temos um projeto grande, né? Com bastante amplo, com a utilização de vários itens. Quando o consumidor vem à loja, sem um profissional, né? A gente consegue ajudar, tem várias opções. Dá para escolher e eu dou uma ajuda, mostrando fotos. Perfeito. A nossa sugestão da Sheila Soares, direto da revestimenta, no nosso roteiro de decoração. Obrigado, Sheila. Obrigada, Daniel.